Gente, receita de hoje, show de bola. Arroz de forno com creme de milho verde. Uma boa porção de arroz de primeira já cozido, uma lata de milho verde, um vidro de palmito picado, um pouco de queijo parmesão ralado, um tomate picado, cebolinha picada, bacon cortado em cubos, um pouco de farinha de trigo, uma cebola média, manteiga, duas xícaras de leite, um pouco de vagem e finalmente um molho de tomate caseiro. Eu vou colocar já esse meu bacon para fritar aqui nessa minha panelinha, dá uma olhada. Olha só, tá? Já estava meio quente a minha panela, vou colocar um pouquinho de azeite de oliva, tá? Vou deixar ele dar um frito, enquanto isso eu estou falando para você. Participe do sorteio aqui no Forno Fogão, em parceria com as lojas Romera, eu vamos sortear três faqueiros e um ventilador muito lindo para você. Dá uma olhada nessas imagens aí. Viu os nossos prêmios? Para você participar, você acesse o www.facebook.com barra forno e fogão SBTMS. Fogão sem tio, tá gente? Forno e fogal SBTMS. E você já pode participar, clica ali, curta a nossa página, clique nas promoções que você vai ganhar um faqueiro, eu quero que você ganhe, quero que você ganhe um ventilador e depois você aperta o botão quero participar e já está participando. Tomara que você ganhe os prêmios aí oferecidos pela Loja Romera e o Forno e Fogão. Não se esqueça, compartilhe, convite seus amigos para participar. O primeiro sorteio será realizado hoje, tá? Hoje, aí eu passo a vocês amanhã o resultado, nós já vamos tirar e amanhã tem o resultado, tomara que você ganhe. Dá tempo de participar, viu? O sorteio será feito ao meio dia. Bacana, pode participar, manda a clicada aí que você vai ganhar. Está querendo estourar lá, olha só, está querendo dar estouro a minha. Espera aí, vamos lá, estoura aí. Fritinho o nosso bacon, já dei uma limpada porque não tem como não fazer uma sujeira com esse ingrediente aqui, né minha amiga? Então, frito o bacon, tomate. Vamos começar o nosso andamento desse arroz de forno, você vai gostar minha amiga, você vai adorar. Deixa fritar um pouquinho, enquanto está fritando, você já prepara o seu liquidificador, tá? Eu tenho o meu da marca Luxor, do Shopping China, o Shopping dos Importados, produto maravilhoso, bom, produtos fantásticos. Você precisa visitar o Shopping China e comprar os produtos da marca Luxor, tudo para a sua cozinha. Bom, está aí, enquanto está fritando lá o danado, vou colocar o milho verde dentro aqui do nosso liquidificador da Luxor. Está aqui dentro, olha, muito legal. Já tiro o pratinho para lá, está vendo ali? E já pego o leite, ponho aqui. Ô, Delapra, para de fazer sujeira, Delapra. Não está enxergando que vai derramar, mas tudo bem. Vou dar uma limpada rápido, porque tem que ser feito. Não adianta você deixar adiar a limpeza de uma sujeira. Pegue e já limpa o paninho de prato. Esse circuito da cozinha que eu gosto, ó, que está fritando o nosso tomatinho com bacon. Minha amiga, importante aqui, não quero colocar frango, já coloquei bacon. Esse prato correto dele seria frango, estou substituindo por palmito cortado em cubos. Eu estou indo para os meus comerciais e, no retorno, eu continuo esse maravilhoso prato para você. Não esqueça de ligar o forno, hein? Eu já volto. Estou de volta, minha gente, mexendo sempre aqui. Sempre dar umas limpadinhas, né? Para manter uma certa limpeza, que fritura é complicada. Vamos lá. Estou pegando aqui meu cheiro verde. Aqui, ó, que joia. Pouquinho de leite. Tá lá. Música, Vander. Deixa eu descansar um pouquinho. Tá aí o creme de milho verde pronto. Estou pegando aqui, minha gente. Interessante, viu? Olha o arroz branco já. Ele já cozido. Esse arroz pode ser aquele que você fez ontem em casa, guardou bem na geladeira, dentro de um recipiente adequado, tá? Não perca nada de comida. Só não deixa fora da geladeira, para você poder ter qualidade aí nos produtos que já estão prontos e você reaplicá-los, né? Vamos fazer uma reaplicação do seu dinheiro. Nada no lixo. Olha aí. Isso aqui vai ficar bom. Opa! Bom! Já acendi aqui, vou dar uma desligada. Vou colocar manteiga. Aqui, continuo mexendo, gente. Dá uma olhada que show de bola, gente. Isso aqui dá para comer até assim. Se você não quiser levar ao forno, é que fica muito bom com o creme de milho verde. Forno quente já, mais ou menos a 180 graus, tá, minha amiga? Agora vem o trem bom que eu gosto de fazer, hein? Acendi o fogo aqui, já desliguei, deixa descansar, tá? Estou colocando uma manteiguinha. E você sabe que manteiga é problema porque ela queima. Então, azeite de oliva, baixa esse fogo, não há necessidade. Vou dar um frito aqui nessa vagem inteira. Vagem inteira, dá uma olhada. Inteirinha aqui dentro. Não fervi nada, só bem lavada. Estou pegando a cebola. Vou ralar só a metade. Rapidamente, ó. Tem dia que você vai tentar fazer isso e não sai. Fica tentando ralar e não sai. O ralador é ruim e fica aquele rolo. Por que a cebola ralada? Às vezes a criançada não quer comer. Você imagina, porque viu um pedacinho de cebola? Tem esse problema? Então, vamos ralar. Está prontinho aqui, cebolinha ralada. Já vou levar o meu ralador para ser lavado daqui a pouco. Vem comigo aqui. Aqui para dentro. Aqui para dentro. Vai fazendo o passo a passo, minha amiga. Agora. Estou colocando um pouco de trigo. Mas o chororô está grande aqui. Ai, ai, ai. Vou dar mais uma batidinha aqui. E vamos correr para lá, porque senão vai virar mingau. Oh, coisa boa. Olha. Você pode... Vai olhando aí, que eu vou te explicar o que eu estou fazendo. Vai olhando, tá? Vai olhando. Eu coloquei um pouquinho de leite aqui dentro. Para lavar o liquidificador. E estou... Olha aí. Vamos mexer. Esse aqui, minha amiga, sal. Tem que colocar um pouquinho de sal. Está colocado. Vamos deixar dar uma engrossadinha. Olha só. Esse creme de milho verde, você pode fazer também. Para comer com frango, viu? Você pega a aça ou frango e joga esse creme de milho verde por cima. Aí você vai me contar o que é bom. É maravilhoso. Está aqui. Show de bola. Beijo para o beijão. Beleza, minha amiga. Terminando isso aqui, já estou fazendo muito para você. Estou te mostrando completo. Gosto de te ensinar, que você aprenda. Mas estou indo para os comerciais, eu já volto. Estou desligando o fogo. Não sai daí, não, que o prato continua. Aí, minha gente, estou de volta. Vamos dar uma recapitulada no que nós fizemos? Peguei e fritei o bacon. Coloquei o tomate. Deixei fritar bem. Aí, coloquei o bacon, o tomate. Coloquei um pouquinho de azeite de oliva. Coloquei palmito. Depois do palmito colocado, coloquei a vagem inteira. Deixei dar aquele frito legal. Bati o milho verde. Está no liquidificador. Aqui, opa. Aí, coloquei esse milho verde lá com uma colher bem cheia de farinha de trigo. Dei aquela mexida. Virou aquele creme de milho verde lá. Muito 10. E o arroz, gente. Aí vai da tua criatividade. Você pode fazer com carne moída. Você pode fazer com frango desfiado. Você que sobrou carne de churrasco, picar, fritar com cebola, misturar com arroz e fazer. Tem inúmeras maneiras de fazer arroz de forno. E eu vou preparar para vocês arroz de forno de várias formas. Bom, olha como eu estou chique. Estou pegando o meu pincelzinho aqui. E vou pincelar com manteiga. A manteiga, você dá uma derretida nela no seu micro-ondas. Prestando atenção para que o prato que você for colocar no micro-ondas não tenha nada de dourado e de prateado. Porque não serve. Já vou te mostrar de perto aqui como fica a nossa forma. Coloquei duas formas aqui porque eu acho que vai dar dois arrois de forno. Vamos nessa? E vou fazer diferente os arrois de forno também. Vamos lá. Com o meu arroz. E já vou colocar uma camada de arroz aqui. Quero te explicar que as camadas não podem ser muito grossos. Você vai colocando aqui. Vai alinhando. E vai ficar bom, minha amiga. Olha aí. Dá uma olhada nisso. Que maravilha. A seguir, vai cuidando que estou fazendo. O nosso molhinho de tomate. Olha aqui. Vou trazer ele próximo. Vamos buscá-lo assim, sem derramar, tá minha amiga? Dá uma... Aí. Olha aqui. Vai colocando aos pouquinhos. Não vai encharcar. Colocar um monte. Não há necessidade. Olha. Esse molho de tomate caseiro. Você pode ter em casa. Pode fazer com tomate bem maduro. Ferve o tomate com azeite de oliva. E você vai ter um molho de tomate espesso como esse. Agora. Parmesão. Esse é o canal, ó. Parmesão. O que eu faço novamente? Venho com o arroz outra vez. Mais outra camadinha. Camada fina, minha amiga. Eu acho que vai dar só uma forma mesmo. Eu estou caprichando nisso aqui. Camada bem fina. Se você olhou no meu creme de milho, eu coloquei... Eu coloquei bastante queijo, né? Olha aí. Está lindo, não está? Muito bom. Muito 10. Cabe mais. Um pouco de creme de milho verde. Olha só. Dá uma olhada nisso. Vou mexer aqui para você. Olha a espessura disso aqui. Vamos lá. Vamos colocar por cima o creme de milho verde. E daqui nós vamos fazer. Isso que você está vendo aqui, minha amiga, é o queijo derretido já. Olha a vagem por cima. Que coisa linda. Mais. E vamos fazendo com muito carinho aqui. Olha aí. Você viu o processo? Pegou, tomou parte dele? Viu que coisa fácil de fazer? Olha só. E aqui você vai alinhando. Tá? Vai colocando nos lugares que ficaram falhos um pouquinho mais. E está pronto. O nosso arroz de forno com creme de milho. Dá uma olhada aqui. Esse acabamento aqui é muito importante. Depois nós vamos dar uma limpada na forma. Não deixa ficar um lado mais alto que o outro, que fica feio. aí você iguala um molho de tomate. E aí, peraí, cadê minha colher? Opa, está aqui. Fico meio perdido, né, minha amiga? Gotinhas de molho de tomate por cima. Só para dar o tchan aqui. Olha aí. Que show. Queijo parmesão. E vou pegar aquela mozzarela que eu tinha guardada. Só um pouquinho. Essa eu não te mostrei, mas eu tinha guardada. Então eu faço o reaproveitamento para você ter ideia que você pode pegar alguma coisa da tua geladeira. Está pronto o arroz de forno. Prontinho. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Olha. Estou deixando aqui no meu protetor. Ô, coisa quente, hein, gente? Olha, prato terminado. Você viu que na simplicidade se consegue fazer bons pratos. Simplicidade é o canal. Estou com você. Amanhã tem mais Forno e Fogão. Não se esqueça da promoção. Entre na internet, participe e ganhe aí o ventilador e os faqueiros da Romeira. Tchau, tchau. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais.